E aí rapaziada, belezinha com vocês? E aí rapaziada, hoje o dia tá cheio, tá ligado? Hoje é o dia que eu volto a trabalhar, né? Já tô bem melhor do meu pé, tá aqui ó. Graças a Deus tá bem melhorzinho, já tá bem desinchado. E hoje a gente volta a trabalhar, tá ligado? Hoje praticamente é como se a semana começasse hoje pra mim. Mas é isso, já estamos já na metade da semana já, mano. Juntei um monte de coisa pra resolver, mano. Vai dar ruim. E vamos logo começando por isso aqui ó. Olha a bagunça aqui tá, meu guarda-roupa. Isso aqui é meu guarda-roupa, tá ligado? Isso aqui ó, é o guarda-roupa de querolagem. O dela é essa parte de baixo e essa de cima. Meu Deus! E perceba que ainda não dá. Olha aqui o negócio dela. E o meu é isso aqui. Vou organizar porque eu sei que ela não gosta disso aqui. Essa bagunça toda. Então vou organizar isso aqui. Realmente, tá bem bagunçado. E olha aí as companheiras que me acompanhou por 2 dias. Tem isso aqui, mano. Acho que já faz 7 anos ou mais. Não sei, cara. Faz muito tempo. E ó, se eu não pedir pra deixar o like ainda. Deixa o like. Se inscreve no canal, hein? Prontinho. Só tá aqui mesmo a minha roupa e trabalhar. Calça, a blusa e o boné. Vitamina bacata é bom demais. É muito gostoso. Se inscreve no canal, hein? Nota para cá nuclear. Suронha santa lança. Os dados ficar muito gostoso. Prin0 rio de o perfuminho importante né rapaziada tenho trabalho agora mano pensei que eu ia tá assim bom né do pé mas não tô não hein mano tô meio ruim ainda que ela ainda tá levando remédio ali lá eu tomo a versão melhor tá ligado bem para baixo ainda o teu sapato para ver se melhorar mas a pisanha tá ruim eu tô pisando um pouco meio de lado assim e mano hoje eu vou ver se eu consigo fazer um negocinho aqui na frente de casa que é a rampa a poder tá colocando o carro padrinho tá ligado que por enquanto a gente tá deixando o carro dormir aqui fora mano como que ia acabar desigardinha acaba prejudicando o carro tá ligado então quero colocar ele para dentro que eu quero começar a deixar ele aqui em casa e ele fica lá tá ligado na loja aí eu venho com a moto o carro fica lá aí todo dia eu boto carro para fora ele fica o dia todinho lá no lado de fora levando o sol daí eu tô tentando trazer ele para cá para poder ficar aqui na sombrinha de boinha tá ligado que a minha garagem aqui dá dá tranquilo tá ligado o celtinha e a moto tchau ralph na cara rapazinha o papai se tá aí despedindo ao fim um gostoso que era gente tá velho que é porque eu volto a criança aqui tá assim ó que a rua aqui é não é calçada de balta aliada aí tá assim a rampa aí não tem como eu subi aqui que ficou alto a chuva levou barra aí vai vai levando né o o caçamento também da rampa aí ficou desse jeito aí, o carro tá dormindo aqui e não tem como eu botar o carro pra cima, o carro desse aqui rapaziada, eu tô na dúvida, tá ligado se eu quebro lá a calçada pra ficar só no barro, pra deixar uma rampinha pra eu subir, ou deixo daquele jeito porque assim, eu não vou poder fazer aquilo ali agora, aquela rampa porque o que faz aquilo ali pra gente é o meu sugo, e ele não tá podendo ele tá com outra obra aí fazendo né, na casa dele, ele não tá podendo por enquanto, aí eu tô naquela aí quando chover, será que vai ficar ruim, ou não vai não sei cara, eu não tô pensando se eu faço ou não, vai ser uma boa se eu fizer, porque aí eu vou ter como deixar subir com o carro, deixar o carro em casa mas por outra parte eu não sei se quando chover, se vai ficar aquele lameiro e tal, e a chuva também vai levar e vai fazer mais buraco aí é que tá, tá ligado mano copiou os faróis do carro, tá ligado pra colocar no carro, os faróis novinhos máscara negra e assim, eu não tô querendo colocar agora porque o carro tá ficando o dia todo no lado de fora, tá ligado no sol só o chuva aí acaba desgastando a lente do farol, queima essas aqui dele já tá queimada por causa disso aí e eu tô com medo também que queime tipo a pintura do carro essas paradas, tá ligado é tudo isso que eu quero fazer sempre mas daqui pra mais tarde eu vou resolver porque o marido da minha tia ele que vai fazer comigo lá, tá ligado ele vai trazer as ferramentas pra gente quebrar e daqui pra lá eu resolvo direitinho pra ver o que é que eu que eu faço se realmente eu quebro ali pra deixar a rampinha ou não o Celtinha fica aqui rapaziada, ó o dia todinho, tá ligado minha loja logo ali e o Celtinha fica aqui aí leva muito sol, mano aí eu quero levar ele pra casa esse é o motivo, tá ligado é isso o bichão aí ó o farol como já tá queimadinho mas é isso vamos trabalhar hoje eu vou trabalhar com marcha lenta, mano hoje eu tô com o pé ruim ainda então não vai dar pra pra dar o pique, né hoje eu queria adiantar muita coisa mas acho que hoje não vai dar não o meu pé já tá doendo já mano do céu o trabalhador ainda tem a pior coisa rapaziada tu é doido tô aqui me arrastando o cara tá em casa, tá de boa, né o cara só tá andando por ali pertinho o cara vem pra trabalhar o cara fica andando pra lá e pra cá começa a doer, mano toma até o remédio, velho esqueci mas é isso vamos aqui personalizar uma bike olha ali, ó o cara pintou o quadro de verde não ficou bem pintado não mas ele disse que deixa assim mesmo o pintor era meio fraco e olha o que tem ali, mano minha cara eu e o que eu tava falando no vídeo passado sobre um figobar, né pra botar medicamento e tal e ó, o que a gente fez já faz o que? uma semana que isso aqui tá aqui já o dono não veio buscar ainda acho que eu vou levar pra casa mas tá aí, ó essa aqui dava certinho pra mim, mano essa tava no grau, velho não precisava nem ser exatamente dessa porque isso aqui é cara, né isso daqui é é outra parada ó, vem os pezinhos e tudo isso aqui é mais mas poderia ser das outras normalzinha mesmo, tá ligado? que fica até no chão tem até um congelador aqui, ó da hora então ela era vermelha, gente eu envelopei de prata rapaziada, olha isso aqui 190 é, meu parceiro 190 é como se fosse uma uma versão da XRE30 miniatura, né que ela é bem menorzinha mas top, mano é tipo uma bros bem mascarenada a 190, né com certeza ela é um pouco mais forte eu nunca andei com a 190 dizem que ela é bem confortável também e não muda muita coisa da bros, não tá ligado? ela só tem um pouco mais de força mas é isso será que combinava comigo, mano? a 190? já vai entrelando, olha o pé, o pé tu não é eita nossa, top, velho assim, ela tem um painelzão da hora também aqui, ó eu não me toquei no painel da 190, mano mas é da hora mano, ela tem uma pegada top também tá ligado? não sei nem se vocês estão me vendo aí mas é isso, ó ela é bem confortável painelzão da bicha ó eu gostei desse painel e eu acho que esse retrovisor aqui será que é dela, original? sei lá, mano tá parecendo da XRE 300 não sei mas, ó bem confortável o meu pé alcança no chão claro, fico de ponto de pé que eu tenho só um também é porque tu tá com o pé doente, né é, eu tô com o pé doente também eu acho que quando botar um garupa aqui atrás também ela dá uma baixada mas é da hora é uma bros eu tenho a sensação que eu tô numa bros sendo que aqui ela vem mais encorpada, né gostei cobrar uma e aí Música Salve rapaziada Eita mano Larguei agora mano Pai 11h46 da noite Tá brincando é Tá brincando é Rapadura doce É mano Bugou É isso ai mesmo Então mano O que acontece mano Hoje foi puxado mano Tô dizendo a você Eu passar dois dias Ou mais sem Sem ir pro trampo mano Atrasa tudo Tudo mesmo mano Então eu tô precisando ir pra casa agora Graças a Deus Tem serviço pra gente fazer Graças a Deus Tô melhor do pé É mano Que lá a gente também tá com saúde A gente tá trabalhando Teve que melhorou o pé Mas é puxado É teve que melhorar Melhorou a puxa Mas puxado Mano Hoje foi puxado Mas é assim mesmo Graças a Deus Deus tá mandando devagarzinho É isso E de vez em quando mano Acontece isso ai Tá ligado É A gente acaba trabalhando até um pouco mais tarde É Faz um tempinho Já que não é Que não é preciso Serviço assim Mas Na verdade foi coisa Que já tava agendado Sendo que a gente desagendou E aí mano Quando Quando eu fui ver Veio tudo de uma vez E Bagunçou Foi tudo É porque a gente também pode deixar o Cleide na mão É A gente pode também deixar o Cleide na mão Eles também Precisam da gente Confiar na gente E a gente tem que É verdade Então é isso Então eu não quis deixar ele na mão A gente pegou mano Duas motos lá Teve outros trampos Que a gente até É Botou pra outro dia Porque não deu tempo Então amanhã eu tô ferrado Porque eu botei um bocado de copo amanhã Mas se quiser vai dar certo Beleza A gente também vai fazer o que a gente pode Né mano Fazer o que Então é isso Beleza rapaziada Eu acho que eu vou ficando por aqui mano Tô cansadão Chegar em casa Tomar um banho E cair na cama Na moral Hoje eu não vou mexer nem no PC mano Eu vou Vou chegar Se tu chegar em casa Tomar um banho E o pior E o pior que eu tenho um vídeo Pra programar pra amanhã mano A máscara pra programar é ligeiro Obrigado Então é isso Então Gente um abraço Um beijo Quem gostou aí do vlog de hoje Né mano Quiser mais conteúdo tipo esse A gente pode tá gravando Só assim a gente não Não fica muito tempo sem Conteúdo aqui no canal Beleza Então quem gostou E aí Bota aí algum comentário aí Faz mais Alguma coisa Tá ligado E é isso Tamo junto Valeu rapaziada Um abraço Um beijo E até a próxima Fui Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo